Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fiquei um pouquinho subida, né? Vocês estavam até sentindo falta dos vídeos, mas semana passada foi bem assim... Semana passada e essa semana foram semanas bem assim corridas um pouco na minha vida e enfim, tava fazendo algumas coisas, alguns exames aí de saúde e tal e aí acabava que eu ficava cansada, meio que com preguiça e enfim, não consegui gravar pra vocês muita coisa semana passada mas espero que a gente consiga voltar pra rotina de vídeos aqui com mais frequência no canal. Enfim, tô aqui de volta pra gravar pra vocês e é isso, espero que vocês entendam. E gente, eu não sei muito bem, assim, não planejei nada pra essa semana ainda, confesso. Eu só liguei aqui a câmera e comecei a falar com vocês. Chegou uma encomenda aqui em casa que eu comprei na internet. Acho que eu comentei com vocês que eu tava querendo comprar alguns puffs pra servir de apoio pro sofá e ele tá ali. Cadê? Aqui, ó. Acabou de chegar, literalmente. E eu vou abrir junto com vocês. Eu ainda não sei como que vai ser a cor. Eu pedi na mesma cor do sofá, né? Só que com certeza a tonalidade vai ser diferente, mas eu espero que não tenha muita diferença de cor. Mas, enfim, comprei dois puffs de pezinhos, assim, eu acho que vai ficar bem legal pra servir como apoio mesmo extra pro sofá, né? Porque meu sofá não é retrátil e tal. Então, pra ficar mais confortável, assim, ter um lugar pra apoiar o pé quando eu estiver assistindo TV e tal, eu acho que vai ficar bem legal. E, enfim, gente, é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Vou ver como que vai ficar aqui a organização da sala. É uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês. E vai ser mais um vlog, né? Mostrar pra vocês aí o que vai acontecendo no resto do meu dia. Mais uma vez, eu estou de folga, né? Como vocês podem perceber. Sempre gosto de gravar pra vocês nas minhas folgas, gente. Porque é quando eu tenho mais disposição, assim, pra gravar e tal. Mas é isso, gente. Chega de enrolação. E vamos abrir essa caixa que eu tô morrendo de curiosidade pra saber como que vai ficar aqui na sala os puffs novos. Ó, gente, ele tá aqui. Veio... Na verdade, essa caixa chegou lá na casa do meu namorado, né? Como eu comentei com vocês, eu coloco pra entregar lá. Porque aqui não tem serviço de portaria, né? Então, o pessoal, quando chega aqui, não consegue entregar as coisas pra mim, assim. E aí, eu pedi um Uber Flash. E aí, ele veio deixar agora aqui em casa. E aí, é isso. Eu vou abrir aqui bem rapidinho. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Tentei aqui com vocês. Vou abrir com essa tesoura aqui, gente, de criança. Porque é a única que eu tenho. Mas... Enfim. Eu comprei esses dois puffs, gente. Fazia muito tempo que eu tava querendo comprar dois puffs pra colocar aqui na sala. Porém, todos que eu encontrava, eu encontrava até puffs baratos, mas o prédio ficava muito caro. Tipo assim, o dobro do preço dos puffs. Então, por esse motivo, eu demorei pra encontrar um que fosse num custo-benefício bom pra mim, né? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Tirei todo o plástico. Consegui, finalmente. Meu namorado achou até estranho, gente. Porque ele não achou que teria dois puffs aqui. Mas como ele vem desmontado, né? Eu acho que... Tem dois puffs, né? Porque eu comprei dois. Então, tem que ter dois aqui. Mas, enfim, gente. Como eu tava falando pra vocês. Eu tava demorando a comprar porque eu não encontrava um custo-benefício bom. E aí, o frete ficava muito caro. E aí, eu achei esse aqui por... Paguei R$191,00. Foi à vista também, né? No cartão. E aí, eram dois puffs. Vou ver aqui a qualidade, como é que vai ser, né? Mas parecia ser bem bom, assim, a qualidade. Bem bonitinho. E aí, o frete foi de graça, gente. E aí, eu aproveitei, né? Porque o que mais tava sendo difícil era conseguir frete de graça. Ou um frete que fosse mais em conta, né? Porque todos que eu via na internet, o frete era tipo R$100,00, sabe? R$200,00. Gente, muito caro. Eu sei que os produtos vêm lá de São Paulo. Sei lá da onde. Mas é muito caro pra cá, sabe? Pra eu que moro no Nordeste. Então, quem mora no Nordeste sabe que frete é complicado. Ó, gente. Veio até que super embalado em vários papéis, assim. E aí, aqui tem um saco. E eu acho que os puffs estão aqui. Então, vamos abrir. É, tem dois mesmo, eu acho, né? Ó, vou cortar aqui essa parte preta. É, ele é bem mais claro do que o sofá. Mas eu sabia, né, gente? É impossível encontrar um produto de outro fornecedor que seja igual a cor do seu, né? Mas olha, gente. Ó, eu gostei. Se bem que, comparando com o sofá, ele vai ficar meio que um... É... Tom sobre tom, que chama, né? O meu sofá, ele também é beige. Mas ele é um beige bem mais, assim, puxado pro marrom. Não sei porquê, mas enfim. E aí, esse aqui, ele é beige. Agora, esse aqui é beige mesmo, né? Inclusive, se o meu sofá fosse dessa cor, eu ia amar muito mais. Mas, ó, por enquanto eu tô achando ele super confortável. Bem durinho. E eu amei. Gostei muito da cor. E fica um... Um tom sobre tom, né? Como eu falei pra vocês. Aí, aqui tem outro. Dois. Redondinho. E aqui eu vou colocar os pés. Mas, ó. Eu amei, gente. Então, eu achei que bem confortável. Então, eu vou montar aqui. Aqui vieram os pés, ó. Nessa caixinha. Deixa eu abrir aqui. Ó. Os pés são assim, dessa cor. E eu medi aqui, gente. Eu queria que o tamanho dos puffs ficasse na altura do assento do sofá, né? Pra não ficar um negócio desigual. E aí, esses puffs, eles têm a altura, se eu não me engano, é de 45 centímetros. Que é igualzinha a altura aqui do assento do sofá. Então, eu acho que vai ficar bem legal. Mas, ó. Os pés são dessa cor aqui. Eu acho que são três em cada, ó. E aí, deve ser só pra rosquear. Bem facinho de montar. E eu vou fazer isso agora. Gente, eu vou tentar montar aqui junto com vocês. Deve ser bem fácil, né? Porque, segundo o site lá, é só rosquear aqui, nesse negocinho. Então, igual quando você vai rosquear o pé da cama. Então, é isso que eu vou fazer agora. Como ficou? É isso. Ó, que lindo! Olha que eu amei! E o pé, gente, é... Nossa, a cor é muito parecida com a... Dos pezinhos do sofá. A gente vai ficar muito lindo. Olha só. Ele tem essa costura aqui, né? Gente, sério. É bem confortável. Eu achei bem duro. Ai, eu amei, gente! Vou montar o outro. Ai, que lindo! Eu amei! Gente, olha que fofinho! Ai, eu amei demais! Ó, vou mostrar pra vocês aqui que vai estar um pouco diferente da cor do sofá. Mas, eu amei mesmo assim. Ó, gente, não repara que tá bagunçado ainda. Mas, é... O meu sofá, na verdade, quando eu pedi bege, eu tava querendo que ele fosse dessa cor aqui. Porque isso aqui realmente é bege, né? O meu sofá, como vocês podem ver, se for bege, o meu sofá, ele é um bege muito escuro, né? Tá mais pra um tom de marrom, assim, não sei. Mas isso realmente aqui que é bege, né? Mas, ó, vocês conseguem ver aqui que tem uma diferença de cor, tá vendo? Mas, ainda assim, eu amei, gente. Eu achei que ficou um... Um tom sobre tom, né? Eu sabia que não ia ser a mesma cor. Muito difícil de achar. Mas, eu amei, eu achei lindo demais. Eu amei. Sério mesmo, super aprovado. É... Se eu não me engano, aguenta até 100 quilos isso daqui. E, realmente, ele é bem, bem resistente. Eu amei muito, muito, muito. E acho que vai dar um apoio melhor, sabe? Porque aqui você pode sentar no sofá e aí você pode colocar os pés aqui. Agora sim, vai dar pra ver TV, ó. Bem mais confortável, porque ficar deitado aqui na TV é meio... É confortável, mas a sua cabeça tem que ficar virada pra lá, né? E aí, se você quer assistir de frente pra TV, não tem apoio pra colocar o pé. Daí, agora, só colocar o pezinho aqui, ó. E ver TV. Nossa, gente, vai ser muito bom pra assistir filme agora. Ficar maratonando série. Eu amei. Bagunça ali, né? Mas, ó a bagunça que eu fiz, gente. Mas eu amei, sério. Gostei muito dos puffs. Achei super confortável. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, se vocês quiserem, tá? Eu amei. Eu amei demais os meus puffs. Sério, tô muito feliz que eu encontrei um puff. Dois puffs, né? O conjunto que eu queria. O modelo que eu queria. Num preço super bacana, assim. Sério. Por isso que eu não compro, assim... Gente, eu pesquiso muito quando eu vou comprar as coisas. Então, quando eu encontrei esses dois puffs por 190 reais. 191, eu achei que tava compensando muito. Porque você encontra puffs com preços mais, assim, em conta. Tipo, sei lá, 150 reais. Você encontra. Mas aqui pro Nordeste o frete ficava muito caro. Teve uma vez que eu achei dois puffs lindos, gente. Muito parecido com esses aqui. Mas o frete tava, tipo, 200 e pouco. E, tipo, o frete era mais caro do que o preço do produto. Então, não compensava pra mim. E aí, já faz meses que eu tava pesquisando sobre puffs. Mas eu nunca comprava. Porque, assim, achava muito caro, né? E aí, quando eu encontrei esse. Eu resolvi comprar. Porque eu vi que realmente tava valendo super a pena. Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês aqui que eu ganhei. Esse filtro eu ganhei de presente do meu namorado. Porque aqui em casa eu uso... Eu compro galões, assim, né? Só que eu nem tenho filtro. Então, pra tirar água ali era bem ruim. Isso aqui é bem mais econômico, né? Já fazia um tempo que eu ficava querendo comprar um. E aí, ele me deu esse aqui. Bem no dia dos namorados. Eu amei muito. Veio com esse copinho aqui. Ele é da Cadência. Porque eu falei pra ele que eu já tava namorando esse filtro há muito tempo. E aí, ele comprou. Aqui tá o filtro. Só que eu ainda não consegui colocar ele e instalar. Porque, ó, tem uma bagunça aqui, mas vocês ignorem. A minha pia, a torneira, ela é de bancada. E o adaptador desse filtro, ele é pra torneira que sai da parede, sabe? E aí, por conta disso, eu não consegui colocar ele ainda. Não consegui instalar. E tá sendo bem difícil encontrar o adaptador. Pra poder colocar isso aqui lá na pia. Porque eu queria que ele ficasse aqui, né? Pra ter mais fácil acesso, enfim. Até a torneira ali do tanque também é de bancada, tá vendo? Então, não tem como colocar. E aí, é isso, gente. Ganhei esse filtro. Eu amei. Mas, infelizmente, tô sem conseguir usar ele ainda. Só que aí, gente, como eu falei pra vocês, tá sendo muito difícil achar o adaptador pra poder colocar na pia da bancada. Porque precisa de um conector, assim, que seja bem grande pra poder encaixar a torneira no filtro. Com o adaptador que vem nele, né? Um negocinho meio complicado. E aí, se a minha torneira saísse da parede, seria bem simples. Porque o filtro já vem com o adaptador pra torneira que sai da parede, mas não pra torneira que sai da bancada. Só que a minha máquina de lavar, que tá bem aqui, a saída de água dela é da parede, né? Só que eu tô pensando, gente, seriamente em instalar o filtro aqui em cima da máquina. Eu sei que não vai ficar a coisa mais estética do mundo, né? E tal, o ideal seria ficar ali perto da pia da cozinha. Mas eu não consigo, gente, não tem como. Não tem nenhuma outra saída de água pra colocar esse filtro. E eu preciso tomar água. Gente, eu não queria ter que gastar dinheiro com mais galão de água, sendo que eu tenho um filtro aqui pra instalar. E eu não tenho o conector, sério, eu me recuso. Então, eu tô querendo seriamente instalar o filtro, nem que seja provisoriamente ali na torneira da máquina. Também não sei se vai dar certo, eu vou fazer um teste. Se eu ver que der certo pra aguentar umas semanas aí até eu encontrar o conector, eu confesso que eu vou fazer isso, gente. Eu vou instalar. Mas eu vou estudar aqui pra ver se vai dar certo. E aí, se der, eu vou instalar. Gente, sumi. Voltei. Já dei um organizado aqui na casa. Vou mostrar pra vocês como que ficou os puffs aqui na sala. E já organizei aqui a casa. Não tava bagunçado. Foi só uma limpeza, assim, de rotina mesmo. E, enfim, passei aspirador, passei um peninho. Só pra ficar com um cheirinho de limpeza, né? Que a gente gosta. E agora, gente, eu vou já tomar um banho. Porque eu tô morrendo de calor. Já almocei também. Não sei se falei pra vocês, mas eu já almocei. Agora são duas horas. E eu terminei de organizar aqui as coisas. Lavei roupa também. E vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a sala com os puffs. Ó, gente, a sala ficou assim. Eu resolvi colocar os puffs ali no canto mesmo. Porque trouxe a estante pra cá de novo. Tô fazendo um teste, gente. Não sei se vai ficar assim. Mas, por enquanto, tô gostando. Então, eu deixei ali os puffs. Quando for usar, né? Quando for usar o sofá, é só pegar. Colocar os pezinhos ali que tá tudo certo. E deixei a toalhinha ali que tava antes mesmo. Porque a manta eu lavei e tá secando ali fora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É muito bom secar a roupa aqui, gente. Ó, eu sempre estendo aqui porque aqui faz muito sol. Então, tá secando ali a manta. Depois que secar, eu coloco aqui de novo. Mas é isso. Por enquanto, a sala tá assim. Trouxe essa estante pra cá de novo, gente. Porque eu tô pensando em fazer um cantinho do café. Antes dessa estante, eu ia deixar ela ali no canto. Pra colocar plantas, enfim. Mas eu tô pensando em fazer um cantinho do café. Tô pensando em reformar essa estante. E pintar ela de branco. Colocar um compensado de madeira ali em cima. Eu vi essa ideia no Instagram de uma... Esqueci o nome dela. Mas, enfim. Ela reformou uma estante igualzinha a essa, gente. Pintou de branco. Colocou um compensado ali de madeira. Na cor crua mesmo. E ficou lindo, gente. Perfeito. Daí eu tô pensando em comprar uma cafeteira mais pra frente. Não vai ser pra agora. Mas, assim. Tô colocando já pra ver como que ficaria, né? Em questão de espaço, dá tranquilo. Porque, ó. Não atrapalha em nada a circulação, a estante ali. E aí, depois, quando eu for comprar mais coisinhas, assim, de decoração, né? Porque tudo tem que ir aos poucos, né, gente? Muitas pessoas pedem pra eu decorar aqui essa parede. Eu quero muito fazer uma decoração aqui na parede. Mas eu tô comprando tudo aos poucos, né? Como vocês sabem, fui comprando móveis muito caros. E agora que eu vou ter tempo, vou ter folga. Pra comprar coisinhas, assim, mais de decoração, né? Mas eu quero muito decorar aqui essa parede. E, enfim. Comprar algumas coisinhas pra enfeitar a casa. Principalmente plantinhas, tá? Mês que vem eu vou já comprar umas plantinhas pra deixar a casa mais aconchegante, né? Mas, enfim. Trouxe a estante pra cá. Coloquei esses negócios ali, gente. Só pra não ficar sem nada. Mas não vai ficar ali, tá bom? E aí, tô pensando em fazer o cantinho do café aqui. Comenta aqui se vocês acham essa ideia legal. Se vocês acham que vai ficar bacana nesse espaço. Que eu quero saber, tá bom? Aqui ficou assim, gente, ó. Eu coloquei o filtro aqui e não tá instalado ainda, tá? Coloquei aqui só pra ter uma ideia, mais ou menos, de como que ficaria na pia. Como vocês podem ver, a minha pia, ela é de bancada. E esses filtros, eles só vêm com adaptador pra torneiras que saem da parede. Como a minha sai da bancada, eu preciso comprar um adaptador pra colocar ali e poder instalar o filtro. É um pouco mais complicado, mas, enfim. Eu vou deixar o filtro aqui na pia mesmo, porque eu acho que fica bem mais funcional do que... A única torneira que sai da parede, gente, é essa daqui, ó. Tá vendo? Que é a saída de água da máquina. Mas acho que não ficaria legal um filtro aqui, porque eu teria que parafusar, colocar ele na parede, né? Então, gente, eu tava pensando, como eu falei pra vocês, em colocar o filtro lá na saída ali da máquina. Só que teria que parafusar. Eu não tenho parafusadeira, enfim, é fazer maior cijeira. Decidi que eu vou deixar ali na estante da... na estante da pia. Na bancada da pia mesmo, e aí eu vou tentar achar esse adaptador. Se eu não conseguir, gente, eu vou ter que comprar uma torneira mesmo. Aquelas torneiras que já vêm com saída pra filtro, porque vai ser o jeito, né? É bem mais caro essas torneiras, mas, enfim. Se eu não conseguir achar o adaptador, eu posso comprar essa torneira e também dar certo. O importante é instalar o filtro e poder tomar água, né? Sem... enfim, sem tomar água da torneira de fato, né? Porque eu compro atualmente água mineral, mas é um custo, né? E aí, com o filtro, eu vou economizar bastante na água. Então, tô bem ansiosa pra isso. No geral, ficou assim, gente. A mesa vai continuar aqui, porque, como vocês virem, na sala não tem espaço. E aqui tá perfeito o lugar dela. Tem espaço suficiente pra circular aqui. E aqui também. Então, tá tranquilo. E é isso, gente. Depois eu vou colocar a prateleira aqui, né? Ainda preciso comprar o micro-ondas, mas isso é coisa pra depois. Mas a sala, né? Que eu queria... opa! A sala, que era o que eu queria mostrar pra vocês, tá? Sim. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Comentem dicas também do que eu posso colocar aqui na parede, né? Quadrinhos, plantinhas também. E é isso. Por enquanto, a sala tá assim. Comenta aqui o que vocês acharam dos puffs ali. Se eu coloco eles em outro lugar. Podem comentar aí, gente, que eu amo receber as dicas de vocês, tá bom? Agora eu vou tomar um banho, gente. Que eu tô bem suada. Eu tava organizando as coisas da casa, né? Estendendo roupa também. Ali é bem sol e aí fica muito quente, né? Então eu vou tomar um banho agora, porque eu tô bem suada. E depois eu falo com vocês, tá bom? Gente, já tomei banho. Nossa, lavei o cabelo. Não tenho sensação melhor do que tá com o cabelo molhado nesse calor, gente. Sei que quem mora aí lá pro sudeste, sul do país, deve tá mó frio, né? Mas aqui no Nordeste não tem isso de inverno, né? Então é calor o ano inteiro. Gente, queria falar pra vocês desse livro aqui que eu tava lendo, eu li essa semana. Eu devorei esse livro em dois dias, assim. Só não li ele num dia inteiro, porque eu não queria que ele acabasse. Sabe quando o livro vai acabando e você não quer que ele acabe? Foi a sensação que eu tive com esse livro aqui. Eu li, sei lá, umas 250 páginas desse livro em um dia. E aí eu deixei o restinho pra ler no outro dia. E, gente, chorei muito. Tô na câmera frontal, né? Mas o nome do livro é Assim Que Acaba. Eu até coloquei lá no meu Instagram que eu tinha assistido, que eu tinha lido esse livro. Aí recebi várias mensagens de vocês falando Meu Deus, eu também amo, amei esse livro, não sei o quê. E, gente, eu chorei o oceano pacífico inteiro aqui, só nesse livro. Tive que tomar água, assim. Muita água pra poder me hidratar de novo. Porque, sério, tanto que eu chorei, não foi pouco. Mas é um livro muito bom, gente. Eu não vou nem comentar muito, porque eu morro de medo de dar spoilers. Mas ele é um livro, assim, sobre... Ele é um pouco sobre violência doméstica. Ele é, acho que é muito sobre violência doméstica. E pra quem já passou por isso, né? Eu nunca passei por isso, mas eu já presenciei violência doméstica. Então, assim, é bem complicado, né? Foi um livro que me tocou muito. E... E, enfim, gente, o livro é lindo. Eu não quero nem falar nada, porque eu fico com medo de dar spoilers. Mas, assim, leiam esse livro. Sério, eu já vi que a autora, a Cullen Hoover, acho que é assim que chama, não sei. Tem vários livros, né? E aí, eu já tô louca que vários de vocês já me indicaram vários livros dela. Já coloquei lá no meu carrinho da Amazon pra comprar. Mas só vou comprar, gente, mês que vem. Porque a fatura do meu cartão esse mês já tá bem alta. E tô muito feliz, gente, que esse mês vai ser o meu... Meu último mês de cartão de crédito, assim, de fatura. Próximo mês já não vou ter nada pra pagar. Tô... Quer dizer, próximo mês eu vou pagar a fatura desse mês, né? E aí, mês que vem, tô zerada de fatura de cartão de crédito. Falei pra vocês que eu quero fazer um teste, né? Sem usar cartão pra ver como que vai ficar aí minha organização financeira. Tô bem feliz, gente, que agora eu já consegui pagar tudo, né? Que eu tinha comprado pra casa, de imóveis e tals. E aí, agora... E aí, agora é só a curtição, né? Eu achei engraçado que teve uma menina que comentou, tipo, num dos meus vídeos, você nunca compra nada pra você, tipo, roupa, perfume, sei lá, maquiagem. E é muito louco parar pra pensar o quanto as nossas prioridades mudam, né? Quando a gente começa a morar sozinha, assim. Pelo menos comigo foi assim. Eu mudei drasticamente as coisas com que eu gasto ultimamente. Tipo, eu comprava muito maquiagem, comida, roupa. Gente, todo mês tinha a fatura da Renner pra pagar, sério, assim. Todo mês tinha alguma coisa da Renner pra eu pagar. E é muito louco parar pra pensar nisso. Porque hoje em dia eu não vejo necessidade de sair comprando roupa, sabe? Maquiagem e tal. Tem até umas coisas que eu quero comprar, mas assim, eu penso muito... Ai, tem um agueiro no meu olho. Eu penso muito em comprar antes de comprar de fato, né? É sempre bom fazer esse exercício, assim. Tipo, eu preciso realmente disso ou é só algo passageiro? E aí... Enfim. E é claro que eu compro coisas pra mim, gente. Eu não sou, tipo, meu Deus do céu, né? Eu compro, assim, minhas roupas, minhas coisas. Mas, assim, tudo com muita consciência, né? Mas agora que eu consegui imobiliar toda a minha kitnet, graças a Deus. Tem pouquíssima coisa pra comprar, assim. Coisa mais de decoração mesmo. Agora, sim, eu vou poder me permitir um pouco mais comprar as coisas que eu gostava de comprar, né? Maquiagem, enfim. Roupa também. Quero comprar algumas coisinhas. Mas, gente, sobre o livro, leiam se vocês puderem, se vocês gostam de ler. É assim que acaba o nome do livro. É muito bom. Mas eu tenho certeza que você vai chorar muito. Então, se você não gosta de chorar em livros, nem leia, gente. Porque, sério, eu chorei muito. Eu tô assistindo aqui a Lorena Dutra. Gosto bastante dos vídeos dela. E enquanto eu tô assistindo, eu vou planejar os vídeos do canal de julho. Ver se eu consigo mais uma vez me programar. E é isso que eu vou ficar fazendo agora. Assistir alguns vídeos e fazer o planejamento. Não vou assistir How I Met Your Mother, porque eu não vou prestar muita atenção. Então, vou fazer isso aqui enquanto eu vejo o YouTube. Gente, agora são quatro horas, mais ou menos. Eu já fiz algumas coisas ali no computador do canal e tal. Agora eu vou aqui comer uns moranguinhos. E porque eles já estão bem maduros, assim, senão vai estragar. Vai ser meu lanchinho da tarde. E vou aproveitar pra finalizar o vídeo por aqui. Comecei a editar ele já. Já vi que tá bem grandinho. Então, vou finalizar ele por aqui. E quero pedir, aproveitar esse espaço pra pedir pra vocês sugestões de vídeo, tá? Sempre amo receber sugestões de vídeo pra vocês. De vocês. Então, quero que vocês comentem aqui embaixo o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal. Que tipo de conteúdo vocês mais gostam. Que eu, sério, tô precisando receber dicas de vocês. Porque nem sempre é fácil chegar aqui e gravar e, enfim. Então, comenta aqui embaixo o que vocês gostam de assistir por aqui. Que eu vou amar. Pra poder trazer mais pra vocês, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se ele ficou um pouco bagunçado. Mas eu tentei gravar o máximo do que aconteceu no meu dia. Tô de folga, então, assim, além de arrumar a casa e assistir, comer, enfim. Não faço muita coisa. Mas fiquei feliz de passar um pouco do meu dia aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, avalie o vídeo pra mim se você gostou. Deixa seu like, seu comentário. Não esquece de comentar o que vocês gostam de ver por aqui. Novidades, quadros no canal que vocês gostariam que tivesse. E é isso, gente. Vou aproveitar aqui pra lanchar. E um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.